E-Cycle, sua pegada mais leve, apresenta Incríveis benefícios do mirtilo que você precisa conhecer O mirtilo, também conhecido como blueberry, é uma fruta originária do norte da Europa. Ele é famoso pela quantidade de antocianinas que possui, compostos conhecidos por serem responsáveis por uma série de benefícios para a saúde. Confira! Possui efeitos cardioprotetores O consumo de mirtilo melhora os níveis de colesterol ruim, além de proteger o coração com seus efeitos antitrombóticos e anti-hipertensivos. É um anti-inflamatório natural A inflamação é um mecanismo de proteção, mas a inflamação crônica aumenta o estresse oxidativo e está associada a muitas doenças relacionadas à idade, incluindo doenças cardiovasculares e câncer. Estudos sugerem que as antocianinas, os compostos fenólicos predominantes encontrados no mirtilo, têm efeitos anti-inflamatórios. Um estudo mostrou diminuição dos níveis inflamatórios de devidos que tomaram 330 ml por dia de suco de mirtilo durante 4 semanas. Tem ação hipoglicêmica Em uma pesquisa, o mirtilo ficou em quarto lugar na lista de plantas recomendadas para melhorar o controle glicêmico. Isso significa que ele pode ser um aliado na prevenção e controle da diabetes tipo 2, uma doença associada ao aumento do estresse oxidativo e inflamação. Oferece proteção muscular Mulheres que realizaram uma dieta enriquecida com mirtilo apresentaram melhora na capacidade de consumo de oxigênio das células e redução do estresse oxidativo. Isso indica que uma dieta com mais mirtilo pode ajudar a proteger os músculos, reduzir o envelhecimento precoce e também melhorar a recuperação muscular após a prática de exercícios físicos. Faz bem para os olhos Estudos mostraram que o mirtilo proporciona efeitos benéficos para condições oculares, como catarata, retinopatia, degeneração macular e visão noturna. Protege o cérebro O consumo de mirtilo diminui o risco de acidente vascular cerebral hemorrágico e trombótico. Isso significa que incluir mirtilo na sua dieta pode ser muito benéfico para a sua saúde. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, Comente Inscreva-se no canal e ative as notificações Inscreva-se no canal e ative as notificações. Inscreva-se no canal e ative as notificações.